Olha, um idoso de 67 anos foi preso após ter sido condenado por crime de manutenção de casa de prostituição. Hein? É previsto no artigo 229 do Código Penal. Ele foi capturado no bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina. Não, e você que vai, tipo assim, abrir um cabaré, não pensa que é só abrir o cabaré não. Tem umas coisinhas também aí que pode, não? É, pode tá dando confusão. Você vê esses negócios aí nessas novelas, o cabaré de não sei de quem. Vá fazer um carro e bota pro Serreo o negócio aí. O Iago Araújo. O Iago não, mas o ponto 50 é frequentador de cabaré assido. O ponto 50 só vive cabaré. O Iago Araújo não, Iago Araújo é uma paixinha. Iago Araújo, mostra aí na tela do pancadão, garoto, vai! Ele é esposo de uma mulher que já se encontra presa pelo mesmo crime, crime esse de exploração sexual. Eles teriam aí um prostíbulo, uma casa de entretenimento adulto, ali na zona sul de Teresina, no bairro Lourival Parente. Ela foi presa alguns meses atrás e agora a justiça determinou já a condenação dele a 5 anos de prisão pelo mesmo crime cuja a sua esposa já estava aí presa. Caso ele é esposo daquela mulher que teria aquela casa de prostituição no bairro Lourival Parente, é isso, diretor? Exatamente. Inclusive, ele responde pelo mesmo crime, né? Sendo que primeiro saiu a condenação dela e agora saiu a condenação dele e foi dado o cumprimento. Ela responde por manter casa para exploração sexual, né? Que é o artigo 229 do Código Penal. Tanto ela quanto ele. Ela está presa há três meses, foi presa também pela diretoria. Nós demos cumprimento a partir do momento que ele ia chegando na sua casa, foi abordado o seu veículo e comprovou-se a veracidade e foi dado o cumprimento.